Música de Abertura 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 Entra de novo aí, Mortale Espera aí que eu vou picar aqui a pistola Vamos lá, vamos lá, deixa o Mortale voltar e vamos simbora Já estou gravando aqui Sobrou só 4 candidatos Daqui a pouco vai ter o corpo a corpo Hum, corpo a corpo Hum, vamos todos nu E todo mundo na mão Bora mortal, dá ok e vamos lá Bora, let's bora Let's bora Dá pra botar nome de clãs, let's bora Nome de time, tá ligado O time chega no campeonato mundial Qual é o nome do time de vocês, let's bora Não fui eu, tu sabe qual é o nome do meu time Lá do, era do 3 contra 3 Lá do, dos MR, 3 contra 3 O showdown lá que teve O showdown Era Brasil of Shots Brasil dos tiros Da hora que tem O gráfico tá tão bonito que eu pensei que Que o Que o cara, era um cara ali Eu não faço a melhor ideia do que vocês estão campeonando Pegaram a bazooka É, eu avisei ele É, eu avisei ele Vem cá Vem cá Vem cá Fugiu, né Fugiu Fugiu Será que ia trocando tiro Alegre da porra Não tem como jogar assim não Vem cá Um, um, um 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 Target neutralized Ah mano, o que é isso? Bicho cagado de merda Acabou a munição Puta merda Porra de lag Vou logo pegar essa pistola O que é isso? Oh! Tome de derrubar! O inimigo neutralizado! Merda! Ai velho! Pessoal não sabe, mas pistola é a minha segunda área Depois da doze eu manjo muito com o chota Eu to lagado mesmo Eu to lagado mesmo Eu to errando pra caralho Se não tivesse lagado vocês estavam conseguindo Tome de derrubar Tome de derrubar Tome de derrubar Ah 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 Next? Ops? Alguém! Alguém ajuda! Olha o lag Ah, lag, velho É horrível jogar nesse lag Os caras teleportam pra caralho Quem é o próximo? Opa-quipa para derrubar tem que dar quatro tiros o vai que fodeu na moral tem tipo poronho deixa o saco Vem que negócio da desgraça velho, o cara veio citar na cara dele, caralho, vai me dar uma correia velho Será velho, o cara veio fazer o c... Leg da porra Meu Deus velho, é horrível jogar desse jeito, os caras teleportam mais do que... Misericórdia Ui, caralho Nossa Não, ouça Ah velho, que misericórdia Ah, sai com essa coronha mano, puta que pariu Olha você também aí Ah, eu acho que é o segundo que mais dá coronha aqui Como é que você quer que eu... Saída pela esquerda Que mentira mortal, como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? Ah Ele tá pegando bazuca, pode não pô Mano, tá pegando bazuca, para com essa merda velho Ele leu agora pô Olha só seu cu, olha só seu cu Ele apresou antes pô Ele soltou pô Olha o lag Vai morrer ainda pra ele Pelo amor de deus É, oi Olha os fãs do índice que eles estão fazendo comigo Como é que tu entra na frente dele aí pô Como é que chegou morto nas minhas copas? Tu devia ter visto que eu tava aí Como é que chegou morto nas minhas copas? Como é que chegou morto nas minhas copas? Tu devia ter visto que eu tava aí E vinha por trás pô Como é que chegou morto nas minhas copas? Ai meu papai não Ai meu papai não Carro Valeu mago, brigadão, te amo Agora vim buscar, vamos correr Oh, mortal de sorte Até porque tu lagou o miserável Senão tu tinha morrido Ah, tá moleque Ai, tira o Zé de todo lado Valeu, tchau aí Valeu, tchau aí Ah, que mentira Vai morrer, toma Pô, pega a má Pô, minha pistola é ridícula, velho Dá uma pistola boa, velho Pelo amor Não posso matar um cara Não posso nem recuperar meu HP Aí, tá vendo? Filho da puta, papou meu freq Não batei nada Quatro dragões Ah, merda Eu morri Eu morri na parede Eu morri de trás da parede, velho Tom Levou dois tiros Deixou ele na mesa Fugiu, fugiu, fugiu 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 Ai eu morri Ele já morri Fugiu, fugiu Obrigado Mago Aí ja, ai Fui 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 ai merda, dois não, não, eu caí do lado errado velho, eu não sabia que tu tava nascendo por esse lado, eu sempre corro pelo lado porque eu não tô vendo ninguém nascer melhor eu sair daqui sabia, que lag do carai, lag da porra, não tem como acertar não ta rolar muito pra cima o rsd ta muito sem dono na verdade você ta acertando no lugar errado era pra você acertar na cintura pra cima, você ta acertando no lugar que eu não perco olha lá como é que esse lag vem velho, na moral, o cara já vem pulando o celular pra coronhar, credo eu pedi que eu já descaro jogar olha, 240 e pinga ah, perfeito poxa, tu tá com a p99, é? a p99 é uma muito boa porra ai, alguém te ajudar o que? 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 Ninguém não estabiliza nem fudendo velho. Próximo! Vocês tão parando pra mirar em mim velho. Acertou ainda mano. Meio metro. O coron acertou. O Magnolia, depois eu reparei que você tava errando os tiros demais. Caralho velho. Caralho. Nossa. Olha esse lag velho. Ah. 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 Eu sou muito ninja velho. Ah. Perfeito. Até lagado eu jogo bem velho. Ah. Ah. Caralho. Que lag. Vocês não tão vendo meu lag, mas tá muito foda pra mim velho. É um treinamento hardcore porra. Eu vou tá gravando e vou mostrar pra vocês como é que é. Olha o jeito como é que ele vem mano, que contado. Horrível jogando esse leque. Já pula, já pula, tem a intenção de dar uma coronha. Seja lá. Seja lá. Que pariu? Eu tô lagado? O que é isso? Olha aqui, velho! Achos, velho! Cadê o gato? O inimigo abaixo! O inimigo neutralizado! Só sai sangue, velho! Toma, seu puto! Uiii! Uiii! Ai, ai, ao! Vem cá, seu GG do caralho! GG Não, morreu ele. Olha esse lag! Misericórdia! Como é que a mata é mortal ali? A mata é mortal! Vem cá! Filho da puta! Morre! Já nasceu na minha frente, coroinha! É o que? Não dá velho! É muito hardcore o treinamento pra mim! Eu erro muito aqui porque os caras dão um jitsu aqui! Ai se deus! Entrei no meio mesmo! Oh! Mati demais! Caraca! Meu Deus que correu! Valeu! Tchau! Morreu! Tchau! Fica comendo parede sai porra! É! Ficou muito parede também! Parem! Aeee! Cabo-se! Tchau! 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 Tchau!